Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Não é possível que a gente não pote o caminho Uma forma de se entender Você se chegou ao limite Não basta o limite da vida que vai virar No meu motivo pra que a roupa aconteça E sempre a gente pode compreender Que consequência é suficiente razão Vamos explicar Que isso é o que for morrer Só na polícia de viver E não vou por nada Cada pessoa é um indivíduo A diferença é que nos pais e pais Mesmo que a gente tenha se parecido Nem sempre é possível além de por uma aldeia Acho bonito, você acha esquisito Você acha esquisito e eu não vou ser feita Meu interesse maior é quando eu me pergunto Porque ela quer chegar Se nós todos morrerem Então o quê? Vamos tratar de viver Liberar a vida 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 Cada pessoa é um indivíduo A diferença é que nos faz adequar O que a gente pensa e parece Nem sempre é possível me concordar Eu acho bonito, você acha esquisito Você acha isso incrível, eu não posso acreditar Meu interesse maior é quanto eu O que significa te legais O que você acha é TE GUNDA A dort a sala agregada Não dá pra entender Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Viver Viver a vida Eu quero você queira Eu quero você queira Eu quero você